E quando eu digo o arsenal da democracia, eu estou pensando numa lei que foi aprovada pelo Congresso norte-americano e sancionada pelo Roosevelt em 1941, que é a lei do Land Lease. Ou seja, uma lei que autorizava o governo norte-americano a emprestar, muitas vezes emprestar fundo perdido, quase que em caráter de doação, materiais estratégicos, matérias-primas estratégicas e equipamentos militares para os países aliados. Por exemplo, a Grã-Bretanha, o Império Britânico, foi o grande receptor de Land Lease britânico, no caso norte-americano, ao longo do conflito. Mais de 30 bilhões de dólares de equipamentos militares e recursos estratégicos que o Império Britânico, não apenas Grã-Bretanha, o Império Britânico, o que envolve Austrália, o que envolve Canadá, o que envolve Índia, que o Império Britânico obteve dos Estados Unidos. Em segundo lugar, vem a União Soviética, com um pouco mais de 10 bilhões de dólares em equipamentos e matérias-primas garantidas pelos Estados Unidos ao esforço de guerra soviético. E aí você tem um amontoado de outros países que também recebem Land Lease. Perceba que a abordagem norte-americana, se você compara com a abordagem americana durante a Primeira Guerra com esta perspectiva, ela é completamente distinta. Porque enquanto na Primeira Guerra, bens militares, matérias-primas, alimentos, produtos em geral vão ser vendidos a preço de mercado e dívidas vão ser contraídas e deveriam ser pagas no entreguerras, e esse foi um sério problema que nós analisamos, aqui não. Grande parte do Land Lease, em particular para o Império Britânico e para a União Soviética, empresta um afundo perdido quase que em caráter de doação. Quem está arcando com custo é o contribuinte norte-americano, é o governo norte-americano, fundamentalmente. Só que é claro, para me cuidar com uma coisa, quando eu digo que há uma preferência do governo Roosevelt para, digamos, diminuir o máximo possível custos militares e custos humanos, materiais do conflito, não entenda que este objetivo vai ser seguido a ferro e fogo. Circunstâncias, em diversas circunstâncias vão matizá-lo, porque no fundo, no fundo, o objetivo fundamental é vencer a guerra. Se em determinado momento a própria vitória no conflito aparentar estar ameaçada, evidentemente que isso aqui vai para um pano de fundo, perde a sua importância. E aí os custos materiais e humanos, independentemente deles, tornam-se secundários, diante da necessidade estratégica de obter uma vitória pontual, independentemente do que estejamos falando. Quando você olha a perspectiva soviética, a perspectiva soviética é diametralmente oposta à perspectiva norte-americana. É preciso os aliados, as democracias que se uniram, a União soviética se entendia como uma democracia. As democracias precisam se unir e se ajudar imediatamente, não apenas por meio de doação ou empréstimo de equipamentos e bens estratégicos. É fundamental que ângulos norte-americanos diminuam a pressão que a União Soviética sofre do terceiro Reich. Como diminuir a pressão que a União Soviética sofre desde meados de 1941, sangrando do terceiro Reich? A resposta soviética era essa. A necessidade de abrir uma segunda frente. Essa era praticamente uma obsessão stalinista, uma obsessão do governo soviético. Abrir uma segunda frente que obrigue as forças nazistas a se dividir no continente europeu e, portanto, retirar a pressão enorme que a União Soviética sofria do ataque nazista desde meados de 1941. Por que eu afirmo que essa posição soviética é diametralmente oposta à perspectiva norte-americana e britânica? Britânica também. Essa questão de tentar vencer o conflito, mas minimizar ao máximo que for possível custos materiais e custos sobretudo humanos, em particular custos humanos. Porque o Stalin queria que a segunda frente fosse aberta imediatamente. E quando ele fala em segunda frente, ele não fala em qualquer região da Europa. Ele se refere ao quê especificamente, pessoal? Se refere ao norte da França, a um desembarque no norte da França. E por que ali especificamente? Porque se você olha o mapa físico europeu, você sabe, não preciso repetir, você encontra uma grande planície ali ao norte da Europa. Pegando o norte da França, Países Baixos, norte da Alemanha, Polônia até a União Soviética. Então, o desembarque tem que acontecer no norte da França porque é a região que propiciaria condições naturais e estratégicas mais adequadas para literalmente sangrar o terceiro Reich no outro fronte. Você abrir um fronte na Itália, por exemplo, não tem o mesmo impacto. Você abrir um fronte nos Balcãs, não tem o mesmo impacto. Capacidade de mobilização, de transporte, de comunicação é muito mais difícil por causa de questões que envolvem relevo. Alpes, os Balcãs, como a gente sabe, relevo hiperacidentado, a mesma coisa. E outras regiões do continente europeu que apresentam essa característica. O norte da França, Países Baixos, norte da Alemanha, não é o caso. Tem um bloqueio natural importante que é o Reno, que vai ser um sério problema depois do desembarque dos aliados anglo-norte-americanos em 1944, mas bloqueios naturais, rios, você vai encontrar em outras partes do continente europeu também. Então, quando Stalin fala em abrir uma segunda frente, é abrir uma segunda frente no norte da França. E quando ele diz isso de maneira imediata, ele não está preocupado com os custos materiais e os custos humanos que isso poderia gerar. Não preciso dizer que essa região é uma região hiperfortificada pelos alemães. Então, você realizar um desembarque ali, sem o mínimo de planejamento e de estrutura, provavelmente não só poderia malograr, como além de poder malograr, poderia resultar em um custo humano enorme, tanto para britânicos quanto para norte-americanos. Uma breve história. Dizia-se, conta-se, se é apócrifa ou não, infelizmente não temos condições de saber. Conta-se que o Molotov, o ministro das Relações Exteriores soviético, só conhecia três palavras em inglês. Na verdade, duas palavras e uma expressão. Yes, no e second front. Ou seja, era a obsessão soviética. A pressão era para que os Estados Unidos e a Grã-Bretanha abrissem imediatamente uma segunda frente. Bom, e já que a questão da segunda frente é o foco que nós estamos dando para a aula agora, eu queria contar um pouco para vocês como é que se desenrolou a história da segunda frente. Para vocês entenderem um pouco das tensões que surgem dentro desse grupo de aliados, tensões essas que vão ter um impacto enorme no pós-guerra. Então, como eu disse, desde o momento em que os Estados Unidos entram no conflito, a União Soviética pressiona pela abertura de uma segunda frente. Em maio de 1942, o presidente Roosevelt garantiu, sob pressão enorme do ministro Molotov, garantiu que os Estados Unidos e a Grã-Bretanha abririam essa segunda frente até o final do ano. Ou seja, até dezembro de 1942. Essa frente seria lançada em novembro, na verdade. Ganhou o nome de Operação Sledgehammer. É uma operação martelo no norte da França. Você diz, mas por que aceitar um comprometimento em termos de agenda, inclusive? Estabelecer uma data específica para a ocorrência desse desembarque de tropas anglo-norte-americanas no norte da França. Na verdade, os Estados Unidos, o Roosevelt em particular, tinha dois receios. E não só o Roosevelt. Membros da alta oficialidade militar norte-americana, o general Marshall, o general Eisenhower, que posteriormente vai liderar as tropas aliadas no desembarque na Normandia, eles também tinham esse receio. E pressionavam pela necessidade de uma abertura imediata, apesar dos custos humanos e materiais que isso ocasionaria. Quais eram os receios? Primeiro, o receio sério. Que a União Soviética não aguentaria a nova ofensiva alemã que se daria no verão de 1942. Por que que acontece? A Alemanha invade a União Soviética no verão de 1941. E, evidentemente, quando chega o inverno, o avanço nazista diminui de intensidade. Quando o verão de 1942 recomeçasse, o novo verão recomeçasse, a perspectiva de uma nova ofensiva, evidentemente, apareceria. E o medo norte-americano, em particular de alguns generais norte-americanos, é de que a União Soviética não resistiria a essa nova ofensiva. Então, não foi uma promessa única e exclusivamente apenas para acalmar os soviéticos. Havia um grupo político-militar dentro do governo Roosevelt que achava que, mesmo com custos humanos e materiais altos, era preciso abrir essa segunda frente porque a União Soviética não resistiria a mais um ano de pressão nazista. E tinha um outro aspecto. Havia um temor também de que a União Soviética pudesse chegar a um armistício com a Alemanha. da mesma maneira como aconteceu no final da Primeira Guerra Mundial. Então, a União Soviética perderia um território grande para a Alemanha, mas, pelo menos, manteria uma relação pacífica com o Terceiro Reich. Sabia que era uma relação que, provavelmente, não duraria por muito tempo, mas para resguardar a União Soviética de uma catástrofe. E se um armistício fosse assinado, não há dúvida que isso seria muito ruim tanto para os Estados Unidos quanto para a Grã-Bretanha. Então, a ideia de abrir uma segunda frente, a promessa que vem em maio de 1942, ela não é uma promessa vã. Ela tinha um fundamento, mas, quando ela passa a ser discutida em termos mais técnicos, fica muito claro que ela não teria condições de acontecer. Por vários motivos. Mas o principal era que era fundamental concentrar equipamentos e concentrar homens na Grã-Bretanha antes de realizar o desembarque. E, nesse momento, em 1942, os submarinos alemães rodam solto pelos mares e destroem tonelagens e mais tonelagens de embarcações norte-americanas e britânicas. O Atlântico é extremamente perigoso nesse momento. Então, a questão é, se essa segunda frente fosse aberta como Roosevelt prometeu, ela teria que ser aberta com recursos bem menores do que o considerado minimamente necessário. E, dois, quem teria que segurar e carregar o peso do desembarque quase que sozinho? Soldados britânicos. Particularmente, soldados britânicos. Não é à toa que o Churchill pressiona e, em meados de 1942, o Roosevelt e o Churchill acordam que eles não têm condições, que os aliados não têm condições de abrir essa segunda frente até o final do ano. O próprio Churchill, em pessoa, vai comunicar isso ao Stalin em Moscou. Não preciso dizer que foi uma conversa um pouco tensa, provavelmente bastante nervosa. Mas o fato é que não ocorre o desembarque no final de 1942. No início de 1943, os aliados reúnem-se novamente. Aliados, eu digo, Roosevelt e Churchill, em Casa Blanca. Vale lembrar que, quando eles cancelam o desembarque do final de 1942, eles decidem que uma frente será aberta no norte da África. Tanto é que a invasão a Marrocos vai acontecer no final de 1942. Só que isso, para o Stalin, como a gente já discutiu, de maneira alguma, poderia se caracterizar como uma segunda frente. De maneira alguma. No início de 1943, em Casa Blanca, no Marrocos, já conquistado pelos aliados, decide-se marcar uma nova data para o desembarque. Agosto, setembro de 1943. Então, um novo comprometimento é feito por pressão do Roosevelt, com medo, mais uma vez, de que a União Soviética pudesse, talvez, assinar o armistício. Aqui, a questão não era nem tanto a União Soviética ser derrotada, porque a gente já está num contexto, Stalingrado, desenvolvendo-se. A União Soviética conseguiu resistir ao segundo avanço nazista do verão de 1942. Mas o temor era, temos que marcar uma segunda frente para não dar abertura para a União Soviética fazer um armistício, de modo algum. E essa segunda frente, mais uma vez, por razões técnicas, depois que estudos mais sérios são feitos, mostra-se que era muito complicado reunir o material necessário e com um risco razoavelmente pequeno para realizar o desembarque em meados de 1943. E ela é cancelada novamente pela Conferência de Washington, que acontece entre o Roosevelt e o Churchill. A União Soviética, mais uma vez, não terá a sua segunda frente. Até que, na primeira conferência entre os três grandes, que se dá em Teherã, que, inclusive, é tema do texto que nós lemos para o seminário de hoje, o Stalin pressiona fortemente para que os aliados se comprometam a abrir a segunda frente numa data específica, que nomeie, inclusive, o comandante-geral desse desembarque, que vai ser nomeado posteriormente com Eisenhower. Em Teherã, na verdade, um pouco antes, na Conferência Preparatória de Moscou, que se dá em outubro de 1943, mas em Teherã, em novembro de 1943, Roosevelt e o Churchill se comprometem a abrir a frente até meados de 1944. E, dessa vez, não acontecerá um adiamento. A frente vai ser aberta mesmo em meados de 1944, mas com riscos muito menores. Com riscos infinitamente menores do que se você levar em consideração as duas primeiras oportunidades. E aí você se lembra do número que eu coloquei para vocês sobre o número de mortos. A União Soviética, então, perdeu algo em torno de 16 milhões de pessoas em 50 milhões, no total do conflito. Estados Unidos e Grã-Bretanha, juntos, nem um milhão de pessoas. Isso vai dar uma legitimidade, a legitimidade do Stalin colocar em negociações de que a União Soviética segurou o avanço nazista na Europa por três anos praticamente sozinha, dá uma legitimidade enorme para as demandas estratégicas, das geopolíticas que a União Soviética vai apresentar em vários encontros, inclusive no início do pós-guerra. Perceberam o que eu comentei no início da aula sobre decisões militares que têm sérias implicações para o sistema internacional? Esse é um exemplo, a questão da segunda frente, para mim, acho que é um exemplo interessante para nós observarmos isso. Bom, só que nós não vamos falar só sobre objetivos de guerra. Nosso foco, como a gente disse no começo da aula, também é olhar para objetivos do pós-guerra. Qual era a perspectiva dos aliados para o mundo do pós-guerra? Sobretudo, Estados Unidos e União Soviética. Vamos começar pensando nos objetivos norte-americanos. E quando eu falo objetivos norte-americanos, pessoal, tomar cuidado, uma coisa que eu ressalto em vários encontros, em várias aulas, para nós não antropoformizarmos Estados Unidos. Lembrar que dentro do governo norte-americano há um conjunto de interesses distintos, há disputas, conflitos. O próprio Roosevelt vai apresentar posições diferentes ao longo da guerra sobre várias temáticas. Então, cuidado para a gente não homogenizar excessivamente. Eu vou ter que falar aqui em termos de Estados Unidos para simplificar. Mas sempre que possível, eu vou mostrar para vocês a complexidade das disputas internas que ocorrem no governo norte-americano. Claro que no caso da União Soviética, a gente não vai ter este problema. Mas no caso dos Estados Unidos, isso é muito importante. Em particular, a disputa entre Departamento de Estado, Casa Branca, Departamento de Estado, Departamento de Tesouro, Departamento de Defesa, você tem perspectivas muito distintas sobre o pós-guerra, dependendo do foco político dentro da institucionalidade norte-americana que você observa. Então, aqui, eu sintetizo o que não eu, na verdade, vários estudiosos colocam, que teriam sido os principais objetivos, principais metas norte-americanas para a construção do pós-guerra. Tem um historiador norte-americano muito bom. Infelizmente, as obras desse autor mais recentes eu não recomendo. Por motivos que me escapam, ele parece que perdeu um pouco o tato do fazer histórico. As obras mais recentes desse estudioso realmente não são muito boas. Mas a obra que eu vou fazer referência agora, que é As Origens da Guerra Fria, Estados Unidos, União Soviética, As Origens da Guerra Fria, do John Lewis Gaties, que, inclusive, está mencionado na nossa bibliografia complementar do curso. Esse é um livro fantástico. E é um livro em que o Gaties aborda, entre outras questões, esse aspecto que eu estou levantando para vocês. perspectiva de pós-guerra dos Estados Unidos, em particular do governo Roosevelt. São quatro questões que eu gostaria de salientar sobre essa perspectiva do pós-guerra. A primeira questão envolve a abordagem dura com os derrotados. Sobretudo com a Alemanha, no caso, e Japão. A Itália é um problema um pouco menor, mas a Alemanha e a Japão precisam receber uma abordagem dura. Alemanha, sobretudo. Existe uma comparação que o governo Roosevelt faz a todo momento com a atuação do governo Woodrow Wilson durante a Primeira Guerra e com os supostos erros que policy makers britânicos, norte-americanos e franceses tiveram na Conferência de Paris de 1919. Um desses equívocos, na visão do Roosevelt, e na visão de vários, várias autoridades em volta do Roosevelt, é de que a Alemanha teria sido tratada de uma forma muito leve no pós-Primeira Guerra Mundial. E que, desta vez, a Alemanha não poderia ter dúvida de que ela havia sido derrotada no conflito. Ela não poderia ter dúvida disso. E mais, os aliados deveriam ter plena liberdade para pensar o que fazer com a Alemanha para evitar novas tentativas de expansionismo alemão no futuro. E quando eu digo ampla liberdade, eu estou fazendo referência, entre outras coisas, inclusive a desmembramento. Desmembrar a Alemanha. Transformá-la num amontoado de unidades políticas, num caleidoscópio de unidades políticas. Aí você me diz, bom, mas quando que na guerra essa abordagem dura torna-se clara? Porque quando você olha a posteriori, quando você observa a divisão da Alemanha, que todos aqui conhecem bem, você percebe que a Alemanha ocidental, por exemplo, a República Federal Alemã, de modo algum foi tratada com tamanha severidade por britânicos, por franceses, por norte-americanos. Onde, então, pelo menos durante o conflito, a gente pode dizer claramente que houve essa perspectiva de abordagem dura? Vocês recordam da conferência de Casablanca, que eu fiz uma breve referência agora há pouco? Essa mesma conferência de Casablanca, que vai estabelecer uma nova data para o suposto desembarque, que vai estabelecer também um ataque à Sicília, abrindo uma frente na Itália, frente que, inclusive, vai ter a participação da Força Expedicionária Brasileira, nesta mesma conferência de Casablanca, no início de 1943, entre o Roosevelt e o Churchill, teve participação também de representantes chineses. Chiang Kai-shek participa também da conferência. Mas, fundamentalmente, o importante aqui, Roosevelt e o Churchill. o Press Release, ou seja, na cobertura de imprensa, Roosevelt declara, posteriormente, que os aliados haviam chegado num acordo sobre como tratar os beligerantes. E esse acordo, ele metaforiza ou sintetiza em um princípio, que é o princípio da rendição incondicional. Os beligerantes terão que se render incondicionalmente aos aliados. E mais, o Roosevelt deixa claro, Churchill, que não só a rendição tem que ser incondicional, como ela tem que se dar para todos os aliados ao mesmo tempo. Não haverá uma paz em separado. Os Estados Unidos não vão considerar nenhuma possibilidade de fazer uma paz em separado com a Alemanha, nem a Grã-Bretanha. Claro que esse segundo ponto aqui que eu estou salientando na Conferência de Casablanca é um recado muito mais para Moscou do que para Berlim. Por que é um recado muito mais para Moscou do que para Berlim? Era uma forma de garantir para o Stalin publicamente que Estados Unidos e Grã-Bretanha não iriam, de modo algum, fazer uma paz em separado com a Alemanha no desenrolar da guerra. Era muito mais um recado para Moscou do que propriamente para Berlim ou para Tóquio. Mas um ponto fundamental é a abordagem dura com os derrotados sobretudo para ter liberdade de ação e para deixar claro para a Alemanha que desta vez ela havia sido derrotada de fato. Agora, além disso, tem uma outra coisa importante sobre os objetivos do pós-guerra norte-americano que é é preciso ter uma abordagem dura com os derrotados, desmilitarizá-los, no caso da Alemanha, desnazificá-la, possivelmente desmembrá-la. É preciso ter uma abordagem dura? É. Mas isso em si não garantirá paz. Para além de uma abordagem dura, é preciso criar condições para impedir, no longo prazo, que um novo conflito ocorra. e na visão do Roosevelt e do governo, da administração Roosevelt, três aspectos seriam fundamentais para criar essas condições. O primeiro aspecto é o que eu ponho aqui como autodeterminação e sem expansionismo. Um dos raros exemplos de uma atitude wilsoniana que o Roosevelt considera, considerava extremamente importante para a manutenção de um sistema pacífico, um sistema internacional pacífico, era a defesa da autodeterminação dos povos. Roosevelt, na verdade, tinha a interpretação de que a autodeterminação tinha sido implementada de maneira insuficiente. Esse teria sido o problema dela. Ela foi implementada de forma insuficiente e vários acordos de cúpula que ocorreram durante o conflito foram implementados no pós-guerra. Um exemplo clássico é a divisão do Oriente Médio entre Grã-Bretanha e França. que nasce de um acordo entre os dois países durante a Primeira Guerra Mundial e que vai dividir o Oriente Médio sem levar em consideração praticamente nenhuma divisão étnica local. O Iraque, por exemplo, vai pelo menos juntar três grandes grupos étnicos e que vai ficar sob o mandato da Grã-Bretanha. Então, na visão do Roosevelt, o princípio da autodeterminação é muito importante para a manutenção da paz. O problema é que ele não foi aplicado da forma como ele deveria ter sido aplicado no contexto pós-Primeira Guerra. E quando a gente fala em autodeterminação, deixa uma coisa clara. Não é apenas garantir independência para determinadas nações que não possuem um Estado territorialmente falando. Não é apenas isso. Tem um outro lado da questão da autodeterminação que a gente precisa também salientar, que é o lado do governo representativo. De você ter governos que, de fato, representam anseios da população, dos cidadãos. Portanto, envolve democracia, envolve um governo que tenha capilaridade na sociedade e que não seja, portanto, algo de cima para baixo e que não leve em consideração anseios de grupos sociais. Então, não é só garantir independência ou territorialidade a determinadas nações. É mais do que isso. São governos que são, de fato, representativos das populações que eles se dizem, pelo menos, representar. Um outro aspecto importante sobre autodeterminação e sem expansionismo que eu gostaria de falar que está na perspectiva do Roosevelt é a de não fazer discussão sobre divisão de territórios pelo menos essa é a posição dele a princípio. Vai modificar-se ao longo da guerra, sobretudo no final. Mas não fazer uma discussão sobre divisão de territórios ou sobre formas de governo estritamente enquanto a guerra não terminar. Porque se você for seguir o princípio da autodeterminação à risca, as regiões que estão sob ocupação do eixo, como é que você pode decidir como será a fronteira dessas regiões sem escutar a população? Então, é fundamental esperar a guerra terminar e você ter condições, portanto, de permitir governos democráticos e mudanças fronteiriças que sejam democráticas, envolvendo, por exemplo, plebiscitos. Coisa que aconteceu no final da Primeira Guerra, no pós-Primeira Guerra, mas na visão do Roosevelt também de maneira insuficiente. Poderia ter sido intensificado e se tivesse sido intensificado, ajudaria na construção de um sistema internacional pacífico. Isso com relação à autodeterminação. governos. Legenda Adriana Zanotto